Oi gente, olha eu aqui hoje com uma coisinha muito linda. Se você não me conhece, eu sou a Margarete Pereira aqui do Emporio das Pereiras. E hoje nós vamos fazer uma bolsinha linda, meia lua, olha que charme! Com zíper, alcinha de montana e viés por dentro, pra gente perder o medo do viés, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e já dá um joinha no nosso, pra ajudar a gente. Legal? Vamos lá fazer a nossa bolsinha linda! Bom, vamos começar pelo molde. Pra fazer o molde, eu peguei um pedaço de cartolina, tá? Porque ela é maior, tá? E esse pedaço de cartolina, eu cortei um retângulo de 16,5 por 33, tá? Então, ela tem, opa! Então, ela tem aqui, ó, 33 por 16,5. Tá? Aí, nós vamos achar o meio desses 33, que é 16,5. Então, eu vou pegar aqui e achar o meio disso. Põe aqui, ó, acho o meio, tá? Aí, eu vou marcar 7 centímetros da ponta, 7 centímetros e 7 centímetros lá do outro lado. Então, aqui, daqui, aqui tem 7 centímetros, tá? E aqui no meio, ficamos com 19. Aqui, ó, daqui, aqui, 19 centímetros. Agora, nós vamos marcar 3,75 dessa ponta aqui pra cima. Então, 3,75. Eu pego 3,75 e marco aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, nós já podemos cortar fora. Não vamos usar mais, porque a nossa bolsa já está nesse espacinho aqui, ó, tá? Agora, eu vou pegar um raio de 8 centímetros e traçar aqui, ó. Então, eu vou alinhar na base de cima e nessa daqui e vou traçar os 8 centímetros. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Tá? Então, aqui, nós já temos metade da nossa bolsinha, ó. Metade da nossa bolsinha. Então, ficou assim, ó. 33. Tá? 33 ao todo, né? 33 por 16,5. Marquei 3,75 é essa altura aqui. Aqui é o meio dos 33, que é o 19, que é onde a gente vai usar pra poder fazer a marcação aqui. Tá? Daqui, aqui, eu tenho 7 centímetros. Então, esse pedacinho, eu tenho 7 centímetros. Ó, vai virar o total da bolsa. Beleza. Então, vamos cortar o que não nos interessa. Então, ó, esse pedaço aqui não nos interessa. Corto aqui. E corto aqui. Mesma coisa do outro lado. Corto aqui. Isso aqui, vocês podem ver com a tesoura também, né? Ó. E corto aqui. Certo? E aqui, agora, ou eu corto com a tesoura, ou eu uso a própria régua aqui. Que eu marquei os 8 centímetros. E aí, o nosso molde ficou assim, ó. Tá? Então, voltando. Esse pedaço 3,5. Daqui, aqui, eu marquei 7 centímetros. Tá? Daqui, aqui, ele vai ficar com... 16,5. Então, esse pedaço aqui com 16,5. Tá? E daqui, aqui, com 19. Beleza? Facinho fazer o molde, né? Então, agora, vamos riscar esse molde lá no nosso tecidinho, pra fazer a nossa bolsinha. Então, vamos começar a riscar o nosso molde. Aqui, eu vou usar de estruturador o TNT 80, tá? Se você quiser que ela fique mais estruturada, você pode usar o 100, o 150, ou até mesmo uma manta acrílica. Tá? Então, eu vou usar o TNT 80. O que eu vou fazer? Eu vou riscar o meu molde. Ó. Vou riscar o meu molde aqui nesse. Certo? E agora, eu vou dobrar esse molde pra lá. Assim. Certo? Aqui, eu tenho o molde riscado no TNT. Ó. O molde riscado no TNT. E eu preciso desse mesmo molde riscado no TNT. Esse, eu vou colocar no forro. E eu preciso um igualzinho pra colocar no corpo, no tecido principal. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou usar esse tecido aqui. Que é um tecido mais grossinho. É tecido de tapeçaria. Tá? Aqueles de fazer tapeçaria. Eu vou usar esse tecido aqui. Então, ele não tem sentido, né? Ele não tem desenho que tenha sentido, né? Se vocês forem usar um tecido que seja desenhado assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês vão fazer a bolsa, certo? Usando este daqui. Então, vai ser uma bolsa infantil usando este daqui. Certo? Se vocês dobrarem o molde, né? Assim. Tá vendo que a parte, uma parte da frente vai ficar diferente da parte de trás, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar o tecido do forro. Pode emendar, pode dobrar o molde sem problema nenhum. Porque, normalmente, a gente faz um forro liso ou com listras, né? Então, não tem importância. Mas, o tecido principal, sim. Né? O tecido da frente, sim. Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão medir isso daqui e acrescer um centímetro. Aqui, ó. Na hora de riscar no tecido, vocês vão cortar as partes separadas, certo? Então, vocês vão cortar uma parte aqui no desenho e acrescer um centímetro, tá? Cortou essa parte, vem na outra, ó. E corta, sim, um centímetro também. Porque nós vamos pegar esta parte e esta parte e unir. Pra hora que você fechar a bolsa, os dois lados estão no mesmo sentido, tá? Um lado fica certo, do outro lado fica de ponto a cabeça. Se vocês fizerem assim. No final da aulinha de hoje, eu corto esse tecido aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como é que faz. Então, vamos continuar com o nosso aqui. Então, eu vou precisar desse mesmo risco. Mais um risco desse pra fazer o nosso... Colar no nosso tecido principal. Então, eu vou pegar mais um pedaço de TNT. E riscar aqui, ó. Agora, eu vou colar um pedaço no meu forro e um pedaço no meu tecido principal. Pronto. Aqui agora, eu já colei o TNT, né? Já cortei, já refilei tudo bonitinho. No tecido principal e no forro também. Agora, nós vamos cortar o nosso canal do zíper, tá? O nosso canal do zíper vai ser essa medida aqui de sete centímetros. Ó. Ela ficou com sete e meio, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar um pedaço do TNT de novo, né? Porque a gente vai ter que pôr isso daqui. Eu vou refilar um pedaço desse TNT aqui. E olha como eu uso a minha. Eu já mostrei pra vocês. Lembra da bolsinha reciclada que a gente fez? Olha aí, eu usando ela. Deixo ela aqui com todos os meus apetrechos bonitinhos. Aqui no canal, eu ensino a fazer e ela é reciclada com pote de sorvete. Não segue o canal ainda? Vai lá ver, ó. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem aquela bolsinha legal. Então, vamos voltar aqui pro nosso canal do zíper. Então, eu vou cortar aqui no nosso canal. Lá ficou com sete. Eu tenho que fazer esta medida aqui, ó. Então, tem que ser esta medida certinha. Ela tá com sete e setenta. Aí, será três e setenta e cinco, né? Que nós tínhamos deixado. Vai ficar com sete e meio. Então, eu vou cortar aqui, ó, sete e meio. Vou refilar de um dos lados. Tá? E eu cortei sete e meio por quarenta. Mas, nós não vamos usar tudo isso. Porque ele vai vir aqui, ó. O canal do zíper vai vir só um pedacinho aqui. Mas, eu gosto sempre de deixar maior. Então, eu cortei sete e meio por quarenta. Tá? Eu vou precisar de um pedaço desse para o forro e pro tecido principal também. Depois que eu colar isso daqui no tecido, aí eu vou cortar ao meio. Porque é onde a gente vai colocar o zíper. Então, primeiro eu vou colar isso daqui no tecido. Então, aqui, ó. Eu já colei o TNT no meu canal do zíper. No forro e no tecido principal. Já peguei um zíper do tamanho do canal, que tem quarenta centímetros aqui. E um cursor. Agora, o que nós vamos fazer? Tem que colocar esse zíper aqui no meio do meu canal de zíper. Ele ficou com sete e meio. Então, a metade vai ser três e setenta e cinco. Então, eu marco aqui, ó, três e setenta e cinco. E corto esse tecido no meio. Vai ficar com duas partes. A mesma coisa eu vou fazer para o tecido principal. Vou marcar três e setenta e cinco. E cortar ao meio. Certo? Ficar assim, ó. Dois e dois. E nós vamos fazer colar esse, colocar esse zíper aqui no canal. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá? Então, vamos lá para a máquina fazer isso. Pronto. Então, agora nós vamos fazer assim, ó. Frente do zíper. A frente do zíper é onde esse pedaço do zíper aqui é mais grosso. Do outro lado ele é mais fino, tá vendo? Então, é a frente do zíper virado para a frente do tecido principal. Ó, a gente alinha aqui. E eu gosto de passar uma costurinha de segurança aqui, para na hora que eu for pôr o forro, esse zíper não sair do lugar e não ficar torto. Mas, você pode pôr tudo junto também, não tem problema. Aí, eu venho com o meu forro e coloco virado, ó, assim, ó, tá vendo? Com o avesso dele virado para cima. E aí, eu vou passar um pé de máquina nisso daqui. E aí, eu vou passar um pé de máquina nisso daqui. Vou virar, vou virar, assim, ó. E vou fazer um pês-ponto aqui, ó. Tá vendo que ficou avesso com avesso, tá? Você pode pôr uns clipezinhos aqui, para poder segurar melhor. E eles batem e encontram direitinho, ó. E aí, eu vou fazer um pé de máquina aqui. E aí, eu vou fazer um pês-ponto aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Se vocês quiserem, já pode passar uma costurinha de segurança aqui, ó. Tá? Para prender bem. Vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Frente do tecido principal com a frente do zíper. Passar uma costurinha de segurança. Vou colocar frente do meu forro com a frente do meu forro que tá aqui, ó. Tá vendo? E passar um pé de máquina. Trago pra cá. Trago pra cá, ó. E ele tem que bater aqui, ó. Tá? E aqui, agora, eu faço um pé de máquina que é o pês-ponto. Ao lado. Frente. E verso. Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui no meio do forro com o pecido principal. Agora, nós vamos pôr o cursor, que a primeira coisa que a gente faz depois que vem isso daqui é pôr o cursor pra gente não esquecer, porque senão a gente acaba pondo na bolsinha e esquece de pôr o cursor. Então, vamos lá pôr o cursor. Pronto, ó. Já coloquei o cursor, tá? Fechadinho. E refilei um dos lados aqui. Ele precisa ter, ó, o canal do zíper, o mesmo tamanho dessa partezinha que a gente tinha deixado no corpo da bolsa, tá? Então, ele tá com 7,5, o canal do zíper também tem que ter 7,5, tá? Beleza. Vamos reservar esse pedacinho. Pra fazer a alça, eu cortei dois pedacinhos de montana, tá? Pra eu fazer a alcinha. Pode fazer a alça também com o próprio tecido aqui, ou com o do forro, ou com o próprio tecido. Eu vou fazer de montana. Eu cortei esses dois pedaços de 2 centímetros por 35, tá? E vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou achar o meio aqui da nossa... A nossa bolsinha. Do outro lado também. E vou colocar essa alça a 5 centímetros. 5 centímetros da ponta, tá? Aqui, ó. O começo dela vem aqui e o outro aqui, certo? E entre elas, o meio, eu vou colocar... 3,5. Então, eu vou marcar do meio, 3,5 pra cá. E do meio, 3,5 pra cá. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. 5 centímetros. Vou marcar 3,5 do meio. E 3,5 do meio. E aí, eu vou colocar, centralizar nesses 3,5 que eu coloquei aqui, ó. Eu vou centralizar a minha alça aqui. E aqui. Assim, ó. Certo? Pra que ela fique firminha aqui, eu vou passar um pouquinho de cola de silicone. Pra me dar mais segurança pra costura. Ou eu posso pôr uma dupla face também. Ó. E vou centralizar a minha alça aqui, ó. Venho lá do outro lado, a mesma coisa. Coloco centralizado aqui. E aí, ó. Se tiver difícil dela... Até ela fixar aqui um pouquinho, a gente pode colocar uma fita crepe aqui, ó. Pra gente poder costurar e ela não sair do lugar. Tá? Aqui, eu vou marcar... Ó. Vou fazer uma marcação aqui. Um quadradinho de 1,5. Ó, tá vendo? Fiz um quadradinho de 1,5, que é onde eu vou costurar essa alça. Então, vamos lá. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, as duas alças prontas. Agora, nós vamos colocar o nosso forro aqui. Eu vou colar ele aqui, do mesmo jeito que eu colei o TNT com aquela cola spray permanente, tá? Então, eu vou colar ele aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pronto, colei aqui o nosso tecidinho, o forro do nosso tecido, tá? Agora, eu venho aqui com o nosso canal do zíper, do lado direito, eu coloco aquele lado que eu refilei aqui, ó. Vou marcar aqui. E vou fazer uma costurinha de segurança. Aqui, agora, eu venho com o viés, meço, né? Vou pegar um pedacinho. Vou precisar de dois pedaços desse, já coloco. E eu venho com ele aqui, ó. Esse daqui, eu vou abrir, tá? Então, eu abro uma parte pra poder fazer um pé de máquina aqui, ó. Já posso tirar esse, dobro assim, vou pro outro lado e faço o acabamento. Olha como ficou. Agora, eu venho pra cá, ó, e viro isso daqui pro lado, ó. Esse viés aqui, eu viro pro lado da bolsa, tá? Venho pelo direito e faço um pês-ponto aqui. E aí, eu refilo aqui o excesso. E refilo aqui o excesso. Ficou assim. Agora, nós vamos precisar dos clipezinhos. Vamos levar isso daqui, ó. Vamos clipar tudo isso daqui pra gente achar o meio do nosso... O tamanho exato do nosso canal do zíper, ó. Então, a gente vai clipando isso daqui, ó. Vou clipar tudo isso daqui, ó. Vou clipar tudo isso daqui, ó. Vou clipar do outro lado também. Ó, chegou aqui no encontro dos dois, certo? Ó, chegou aqui no encontro dos dois. Eu venho com a minha caneta fantasminha e marco esse encontro aqui, ó. Marco esse encontro. Assim, ó. Eu gosto de clipar os dois lados pra eu ter certeza que ele vai ficar retinho e bonitinho. Então, eu clico os dois lados. E eu já clipo como se eu fosse costurar mesmo. Ó, esse pedaço aqui, vocês têm que fazer com bastante cuidado, bastante calma, pra que ele saia direitinho e a bolsa não fique torta, tá? Vou trazer este lado pra cá. Ó, e a hora que chegou no encontro aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Eu marco aqui, ó, tá vendo? Onde ele encontrou, onde ele encontrou, eu marco, tá? Então, já tem os dois lados marcados. Então, eu já posso tirar os meus clips. Certo? Agora, a gente vem aqui com a nossa régua, ó. Tá vendo? Se você pegar o meio aqui, ó. Eu tiro o meio. Vou passar uma linha aqui. E vou pôr um centímetro pra fora, tá? Ó. Então, ele marcou. Ó, ele tava marcado assim, ó, tá vendo? Aí, eu achei o meio disso daqui e passei uma linha. Dessa linha, eu pus um centímetro pra fora, pro término do canal. Ó, um centímetro pro término do canal. E agora, eu vou cortar nessa segunda linha aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que fiz lá do outro lado. Ó. Trago ele frente com frente. Passo uma costurinha de segurança. Vou pegar o meu viés, que eu já tinha cortado. E vou fazer um pé de máquina. Ó, aqui, eu vou costurar o meu viés em cima dessa primeira marcação que eu fiz aqui. Vou virar. Vou virar e vou fazer o acabamento. Vou tirar o excesso. Vou trazer essa parte do viés pro lado da bolsa. Vou vir aqui pelo direito. E fazer o meu pês-ponto. Ó, ficou assim. Tá? Agora, nós vamos... Então, agora o que a gente faz, ó. Vamos levar isso daqui, ó. Vamos clipar de novo. Ó. Começa daqui, né? Vamos clipar isso daqui. Pra gente poder costurar. Se vocês quiserem achar o meio, pra pôr o meio aqui, ó. A gente pega o meio daqui, o meio daqui. Pega o meio do outro lado, a mesma coisa. Aí, nós vamos colocar esse meio com esse meio que a gente já tinha achado aqui, ó. E vamos clipar todo mundo aqui, agora. E ele tem que dar certinho. E ele tem que dar certinho. Porque senão, a gente vai costurar a alça junto. Clipei, ó. E ele ficou direitinho, ó. Tá vendo? Bonitinho. Agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui. Pra poder colocar o viés. E aí, ó. E aí, ó. Olha a nossa bolsinha. Que gracinha. Vamos desvirar só pra vocês verem, ó. Como ela tá ficando. Certo? Desvirar também é bom a gente ver, ó. Porque aqui, por exemplo, não costurou, ó. Tá vendo? Então, eu sei que aquele pedaço lá, na hora que eu for por o viés, pode ser que me dê um problema. Então, eu venho aqui. E passo uma costurinha nele de novo. Pronto. Agora, eu venho com o viés. O viés aqui, ó. Eu vou abrir. Dar uma viradinha nele. Ó. E vou começar aqui do cantinho. Vou pôr ele aberto, tá? E vamos costurar. E o primeiro viés ficou assim, ó. Tá? Agora, eu trago ele pra cá. Assim. Se vocês quiserem, pode clipar ele também, ó. E aí, ó. Agora, aqui, se vocês forem aquelas, né? Que gostam de perfeição. Pode fazer este acabamento aqui. Pra ficar mais lindinho, mais bonitinho. Pode fazer este acabamento aqui com pontinho atrás. Mas, o acabamento fica outra coisa, né? Muito mais bonito. Muito mais perfeito. Aqui, eu vou fazer com... Na máquina mesmo. Tá? Pra ir mais... Mais rápido. Pra gente já mostrar ela pronta. Mas, isso daqui, se a gente terminar isso daqui com pontinho atrás, nossa, fica muito lindo. Agora, eu venho aqui. Cuidado pra não costurar a alça. Ó, e ficou assim, ó. Acabamento do lado de cá. E acabamento do lado de cá. Isso aqui, eu vou fazer do mesmo coisa desse outro lado aqui, ó. Vou pôr a alça pra dentro. Pegar o meio desse daqui com o meio desse daqui. Vamos clipar. Bateu certinho, tá vendo? E agora, vamos passar uma costurinha de segurança. Pra gente pôr o viés. Ó, aí, a gente vê, passa a mão aqui, ó. Vê se tá tudo costurado, né? E aí, a gente vem... Com o nosso viés. Da mesma forma. Dobra a pontinha. Esse aqui é aberto. Por que que esse daqui é aberto? Porque o tecido aqui, ó, é um pouco grosso. Se eu fizer ele fechado, você não vai conseguir dobrar, virar o viés, tá? Venho aqui, ó, e faço um pé de máquina. Ó. E aí, ó. Aí, ó, eu lavo pra cá e desviro o viés. E vou clipar o meu viés aqui pra eu fazer o ar. O acabamento dele. Pronto. Ficou assim. Olha que bonitinha. Agora, é só desvirar a nossa bolsinha. E aí, ó. Ajeitar as costuras. Tirar alguma linha que tenha ficado. Fechar. E a nossa bolsinha está pronta. Param? Ah! Antes de terminar o vídeo, vamos lá fazer aquele molde. se a sua parte da frente tem um detalhe, tem um sentido pra você deixar ela assim, ó. O lado de trás, igual o lado da frente. Vamos lá fazer o molde. Então, vamos lá, ó. Lembra? Risquei no TNT os dois pedaços, tá vendo? E aqui, agora, ó, no final, eu vou acrescentar um centímetro... em cada um deles. Ó. Esse é o tamanho do molde. Eu acrescentei um centímetro. E aí, eu vou cortar isso daqui. Vou refilar ele direitinho, assim, ó. Né? E vou colar lá no pedaço de tecido, que é o estampado. Ó. Então, eu trago o tecido aqui do avesso. Ó, tá vendo o tecido do avesso? A minha joaninha está virada pra lá. Então, eu vou colar esse tecido aqui, assim, ó. Que eu quero que o tecido, que ela... Na hora que eu vire essa bolsinha, a joaninha fique assim, ó. Tá? Então, eu vou colar esse pedaço aqui, certo? E vou pegar o outro pedaço... E vou colar... Aqui. Eu vou passar cola... E volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Pronto, ó. Já coloquei o TNT, tá? No tecido. Então, os dois vão ter a mesma direção, certo? Vamos colocar frente com frente. Ó. E pra que ele fique do mesmo tamanho do nosso molde... Nós vamos passar uma costura bem em cima... Uma costura bem em cima desse risco de um centímetro que a gente marcou aqui, ó. Tá? Então, vamos alfinetar. E aí, eu vou passar uma costurinha... Aqui, pra mostrar como é que ficou. Então, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Passei uma costurinha exatamente em cima do um centímetro, ó. Ficou dos dois lados, tá? Eu posso abrir isso daqui, ó. E rebater essa costura, certo? Com uma costurinha pra cá e uma costurinha pra cá, só pra dar um charme. Ou não há necessidade. Ele pode ficar assim mesmo. O que eu quero mostrar pra vocês, ó. É que a hora que vocês montam a bolsa, tá vendo? Os dois lados vão ficar com sentido igual, tá? Isso pra quando o seu tecido tiver um sentido. Então, você tem que cortar as duas partes separadas, tá? E unir aqui, ó. Com um centímetro. E aí, a sua bolsinha, a hora que você montar... Ela vai ficar com os dois lados iguais, tá? Legal? Gostaram? Legal? Gostaram da nossa bolsinha? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal. Dá um joinha no nosso vídeo pra ajudar, que a gente sempre traz coisinhas novas. Obrigada! Até a próxima!